Fala rapaziada do YouTube, tudo GG's Asso com vocês? Galera, no vídeo de hoje é um vídeo de apresentação onde eu vim demonstrar pra vocês qual o procedimento, o funcionamento na verdade, do controle arcade junto com o controle de Xbox dentro dos sistemas multijogos que eu faço, com a função clone, beleza? Isso pode ser um pouco confuso pra algumas pessoas, mas eu vou tentar demonstrar na prática, mostrando o real funcionamento, beleza? Então vamos lá, aqui eu tenho a primeira plataforma, que é uma coletânea só de jogo de luta, beleza? Quase eu travo agora A gente vai entrar nela, eu vou selecionar aqui um jogo de luta que eu gosto, que é o Street Fighter 4, né? Vamos lá para o Street Fighter 4 pra gente demonstrar Aqui, Street Fighter 4, vou apertar Start Dentro dessa explicação de hoje, a gente vai estar vendo aí três controles, né? Esse controle aqui, que ele é o Game Sun, ele é um controle muito bom, ele trabalha com o driver do Xbox, né? Então ele é reconhecido como um controle de Xbox Eu tenho aqui outro controle, né? Pra quem é antigo no canal sabe que controle é esse Esse aqui é o controle das antigas que a gente fazia vídeo aí no canal Que é um controle de Xbox 360 original, certo? E temos também aqui um controle arcade com placa zero delay Então, seria interessante muito se eu tivesse dois controles arcade, né? Ficaria muito melhor essa explicação Porém, leva em consideração se eu tivesse dois controles arcade Eu vou tentar explicar Porque a Multijobs é configurada pra dois modelos de controle O Xbox e o arcade, sendo dois de cada Dois arcades e dois de Xbox Nessa explicação de hoje eu não tenho outra arcade Mas vocês vão entender, beleza? Então eu vou colocar crédito, certo? Vamos selecionar aqui o personagem, né? Eu gosto de selecionar aqui o Ryu, né? Vou apertar Start aqui pra colocar o segundo player Peguei o segundo controle Vamos selecionar aí o segundo, né? Colocar o Akuma, né? Então vamos lá Então aqui ficou da seguinte forma Aqui eu tenho o primeiro player Primeiro player Sendo o primeiro player do Xbox Primeiro player no arcade Beleza? Então esses dois controles aqui Ambos são o primeiro player Ok? Eu tenho esse controle de Xbox Que ele é o segundo player Se eu tivesse outro controle arcade Ele também seria o segundo player Como é que isso funciona, Thiago? Isso se chama configuração clonada, né? Então aqui eu tenho o primeiro player Ó, cima, baixo, direita, esquerda Soco, né? Chute, ó Funcionando tudo bacana Né? Controle de Xbox Tem no controle arcade Eu vou jogar também no controle arcade Também sendo o primeiro player Beleza? Show? Tem no segundo player Que é esse controle de Xbox Funcionando também Se eu tivesse outro controle arcade Aqui A gente também estaria jogando No controle arcade Sendo o segundo player Beleza? Então isso funciona Pra galera que gosta de jogar No controle arcade Ou no controle de Xbox Beleza? Geralmente a galera Monta fliperama Monta o fliperama Com dois arcades E também Dois de Xbox E por que, Thiago? Porque, cara Controle de arcade Só é bom No jogo arcade Ele não é bom Para as plataformas Então o cara Quer ter as nostalgias Então ele quer jogar No controle arcade E ele vai jogar No controle arcade Agora tem um porém Vocês entenderam? Então tem um porém Que os jogos de arcade Eles devem ser jogados Com o controle arcade Show Ou com o do Xbox Vai funcionar em ambos Ok? Respeitando essa regrinha Do primeiro Primeiro Segundo Segundo Se eu tivesse no controle arcade Beleza? Então é isso Vou colocar outro jogo Pra gente demonstrar Certo? Eu posso fechar Tanto aqui no primeiro Apertando Start Select Ou no primeiro do arcade Apertando Start Select Também Que ele vai fechar Posso também Selecionar o jogo Por aqui Quanto por aqui Só o primeiro controle Tem função dentro do menu Certo? Eu vou colocar aqui um Coffee Vamos colocar um Coffee Né? Um Coffee 13 Né? Esse meu controle Galera Ele tá Ele não tá tão bom Né? É um controle Que eu já não usava Há algum tempo Mas eu vou apertar Start Ele vai abrir E a mesma função Que teve lá no Street Vai ter aqui Que função clone Esse é o primeiro Esses dois são o primeiro E esse é o segundo Se eu tivesse outro Eu colocaria no outro Beleza? Se eu tivesse outro controle Outro controle Arcade Também vocês entenderam Eu vou apertar Start Aqui também Selecionar no segundo Certo? Vou selecionar aqui também Vocês vão ver o funcionamento Vou selecionar qualquer personagem Só pra gente jogar Fazer teste mesmo Né? Então aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse de lado Vou jogar aqui com o segundo Certo? Segundo Funcionando Primeiro Arcade Funcionando Primeiro Xbox Funcionando Show de bola Start Select Fechei o jogo Saí pro menu Vocês entenderam o funcionamento Clone? Beleza? Então vamos lá pra outra explicação Que é a explicação dos jogos Arcades Para controle Arcade E controle de console Para jogo de console Beleza? Então Thiago Cara Eu quero jogar um jogo Do Play 2 Com controle Arcade Dá? Eu vou explicar pra vocês Particularmente galera Eu sigo a regrinha que Jogo Arcade Controle Arcade Show? Posso jogar no meu controle De Xbox Um jogo Arcade? Pode Vai funcionar bacana Só que seu controle Às vezes de Xbox Ele vai ficar no padrãozinho Arcade Ele não vai ficar naquele padrãozinho Do Play 2 Ok? Mas dá pra jogar Eu recomendo sempre isso Dá pra jogar um jogo De Play 2 No controle Arcade? Vou explicar Vamos entrar aqui no Play 2 Vou colocar um jogo De luta Vamos colocar um Tekken Né? Né? Vamos colocar um Tekken Eu vou largar o de Xbox Vou controlar agora Temos Tekken 4 Tekken 5 Tekken Tag Vamos colocar o Tekken 5 Vou até Start O jogo ele vai carregar O jogo ele vai abrir Vamos aguardar Vou deixar até esse controle aqui Pra vocês verem Que eu não tô clicando nada nele Tô jogando só no controle De... Arcade Né? Aperte Start Não sei se tá pegando na câmera Espero que sim Deixa eu ver aqui galera Tá um pouco escuro aqui a imagem Tá escuro hein bicho Tô achando um pouco escuro galera Pera aí É só aumentar aqui a luz Aê Então pronto Aqui funcionou Tava um pouco escuro Espero que não fique muito escuro Então aqui vocês veem Que eu coloco Ó Ó Coloco pra cima Pra baixo Não vai ó Não anda lá ó Eu vou pegar o meu controle ó E ele anda Por quê? Porque esse jogo Ele É uma plataforma Que trabalha com analógico E D-pad Ele tem uma função Pro D-pad E outra pro analógico Nos jogos De Play 2 da época Eu tenho um controle aqui Pra simular isso Controle bem velhinho Não tá funcionando Na época A gente tinha esses controles Do Play 1 Do Play 2 Eles tinham esse botão Chamado Analogy Né? Analogy Ou botão Mod No controle genérico do Play 2 Que a gente compra na feirinha É Mod Quando você clicava nele Ele ativava O pad e o analógico Quando desativava Ele clonava o pad Pro analógico Vocês entenderam? Dentro da plaquinha Dentro da plaquinha Eu tenho uma plaquinha aqui Eu não sei se vai focar galera Mas dentro da plaquinha USB Joystick Que é a placa Zero Delay Mais conhecidas A gente tem uma funçãozinha Dentro dela aqui Tá aqui ó Na serigrafia da placa Bem aqui Eu não sei se tá focando galera Eu não sei se tá focando Se não tiver Perdão Mas tá aqui ó O botão Mod Que é justamente Esse botão analógico aqui ó Certo? Então aqui vocês veem Que eu não tenho função Tem uma função start X dentro do controle arcade Mas eu não tenho aqui ó Certo? Mas se eu apertar o botão Mod Eu vou apertar aqui O meu botão Mod aqui Tá aqui atrás ó Apertei Ele vai funcionar ó Vocês tão vendo? Ó Aí eu venho aqui ó Certo? Ó Funcionando né? Eu vou apertar Start No meu segundo Play Ó Certo? Vou selecionar o personagem No meu primeiro Vou selecionar o meu personagem No segundo Pra gente fazer um teste Pra vocês entenderem que Dependendo do jogo Do Play 2 Dá até pra jogar Se você tiver esse botão Mod Dependendo do jogo Jogo geralmente de luta Jogo geralmente de plataforma Futebol Dá pra jogar Se você tiver esse botão Mod Pra intercalar O Dependendo do jogo Com o analógico Beleza? Então aqui a gente tem o segundo Play Ó Funcionando bacana Né? E vocês podem ver Que aqui ó Funciona normal E eu não tenho função no analógico Ó Por quê? Porque esse jogo do Play 2 Tinha essa característica Por isso que eu até coloquei ele Então aqui ó A gente tá funcionando ó Ó Funcionando ó Ó Tá funcionando Controle Arcade Ó Pra trás ó Pra frente Se eu for lá atrás E apertar aqui o botão Mod Tem o meu botão Mod galera Eu não tinha ele Eu botei aqui atrás ó Ó Eu vou apertar ele ó Meu Meu ó Analógico já Já tá na função do analógico Eu vou apertar de novo ó Trocou pro Depend Vocês estão vendo? Vocês entenderam? Então se você quer montar uma máquina Arcade Plata Zero Delay Coloque também um botão Mod Caso vocês queiram jogar um jogo de luta Isso eu falo de Play 2 E algumas poucas plataformas Que trabalham com analógico Que possui É Diferenciação de comandos Beleza? Então eu vou apertar Start Select Espero que vocês tenham entendido essa parte Certo? Dá pra jogar os jogos de Play 2 No controle Arcade? Depende do jogo E depende se você vai ter o botão Mod De intercalar o Depend Pro analógico Fazer essa troca Dependendo do jogo Dá certo Se for um jogo de FPS Um jogo que tenha muita função De um Depend Não dá certo Até dá Mas fica ruim Cara Fica muito ruim galera Mas um jogo de luta Que você consegue trocar Que você coloca um botãozinho Pra trocar o Depend Dá Beleza? Temos outro exemplo Vou pegar um exemplo agora De uma outra plataforma Que possui analógico Que é a plataforma do Dreamcast Aqui no Dreamcast Existe um jogo de tiro Chamada Um Real Termente Tormente Eu vou abrir ele Vamos jogar isso aqui de dois Vou pegar aqui meu primeiro controle Lembrando que tanto faz Esse ou esse Tudo primeiro Primeiro Arcade Primeiro Xbox E esse daqui é só o segundo Beleza? Então vamos lá Eu vou fazer aqui Explicação pra vocês De funções diferentes Dentro de Depend Dentro de Analógico O jogo de tiro Geralmente tem isso Vou colocar de dois players Vou colocar em Aceitar Deathmatch Selecionar aqui Qualquer personagem Agora é o segundo player Vou selecionar esse personagem Do lado aqui A bandeira também vermelha Eu vou tirar os bots Ó Esses bots aqui Pra não ficar Matando a gente lá Vou dar player Certo? Certo Então aqui a gente tem O primeiro player O segundo player Na verdade o branquinho É o segundo O preto e o arcade É o primeiro Certo? A gente vai começar por aqui Tá carregando De início aqui Vocês vão perceber Que ele vai dar uma mensagem Deathmatch Torment 15 flags Pra ganhar Certo? Aperte File Pra iniciar File É pra atirar Então vou atirar Ó Atirou Aqui ele tá pedindo File pra atirar Aqui eu poderia apertar Só o R2 O R2 Ou o LT Vai depender aí Do seu controle Né? Então aqui no meu controle arcade Eu já não possuo esse botão Porque o meu controle arcade Ele é de 6 botões de comando Que seria Soco fraco Médio Forte Chute fraco Médio Forte Eu não tenho Eu não tenho o botão Fire Aqui ó Eu não tenho Teria que ter mais 2 Ó Ele não inicia Ó Tá vendo? Ele tem um botão start Tem outros Mas não dá pra jogar Porque eu não tenho Mas se eu apertar aqui ó Ele iniciou lá ó Vocês entenderam? Então o controle arcade Tem que ver se ele vai funcionar Aqui galera Vamos pegar o primeiro player Aqui eu tenho função Analógica ó De andar Direita e esquerda ó Vocês estão vendo? Tô andando ó Atira ó Ó Pulo Vocês estão vendo? Num D-pad Quando eu aperto ó Ele troca a arma ó Ó Pra cima ou pra baixo Ele atira Ele troca a arma Ele tem funções diferentes No D-pad Pro analógico Analógico eu ando No D-pad eu troco a arma Como é que fica isso Dentro do controle arcade cara? Ó No controle arcade aqui ó Eu tô trocando a arma ó Ó Então aqui eu tô com D-pad Aí eu tenho que ir no botão mod Aí eu vou no botão mod E aperto o botão mod ó Aí agora ele vai andar ó Aí quando eu quiser trocar a arma Eu aperto o botão mod Aí eu troco a arma Aí aperto de novo É viável jogar um jogo desse No controle arcade cara? Mesmo com o botão mod? Cara Eu não sei isso pra vocês Pra mim não Né? Pra mim não Mas vocês entenderam a explicação né? Aqui no Aqui no No controle 2 é a mesma coisa Eu atiro Pulo Certo ó Troca a arma Só que esse meu analógico aqui Ele tá meio zoado Mas ó Troca a arma ó Ó Mesma coisa ó Entenderam? Então vocês tem que entender Que dependendo do jogo Não dá pra jogar no controle arcade cara Se der Vai ficar muito ruim Vai ficar muito feio Deixa eu ver como é que tá a gravação Espero que não esteja muito escuro galera Até bati aqui Perdão Deixa eu só aumentar aqui Eu tô achando que tá muito escuro Certo? Deixa eu ver aqui É Vamos ver Eu deixei a luz clara aqui Vamos ver se fica melhor a gravação assim Porque tava muito escuro Mas vocês entenderam né? Que dependendo do jogo Não vai dar pra jogar no controle arcade cara Mas um jogo arcade Vai dar pra jogar Certo? Eu vou dar um exemplo agora De uma plataforma Que não dá pra jogar em nada Com controle arcade Que é o Play 3 né? Vamos pegar aqui um jogo do Play 3 de luta A gente testou um jogo do Play 2 né? Vamos pegar um jogo do Play 3 Tem um Mortal Kombat que é esse aqui ó Muito bom Certo? Então ele não vai funcionar Nenhuma função dentro da plataforma do Play 3 Por isso que eu digo Jogo de arcade Vai jogar no controle arcade Jogo de console galera Não fica bom Não fica bom É tipo Não fica legal cara Não fica legal Só se você quiser jogar ali um Tekken 5 De Play 2 Um Play 1 Um PSP Possa ser que um jogo ou outro De luta De futebol De navinha Não é a regra que vai funcionar bem Mesmo você tendo O botão Mode Vocês entenderam? Então Jogo de arcade Dá pra jogar no controle arcade E no controle de Xbox Já Jogo de console Principalmente Que tem analógico Como Play 1 Play 2 Play 3 PSP Dreamcast Nintendo Switch Gamecube As plataformas Mais modernas né? Não fica bacana jogar no controle de Xbox E em umas Nem funciona nada Então a gente vai pegar aqui ó Esse jogo aqui é o Mortal Kombat vs DC né? É muito massa esse jogo Certo? Deixa eu ver se tá muito claro Tô com medo de ficar muito claro Muito escuro Então tá aqui Vou colocar de dois players Né? Vocês vão perceber Que o controle arcade aqui Não tem nem função nenhuma Beleza? Não tem nem função Nem seleciona Mas aqui ó Funciona Vou pegar o segundo controle Ó Esse meu controle Aqui também tá meio zoado Viu galera? Faz muitos anos que eu tenho ele Esse controle aqui eu tenho ele Desde 2012 Né? Fica bom Deixa eu ver Ó Certo? Ó Vamos lá Ó O analógico galera O meu analógico tá enganchando Por isso que tá ó Ó Controle segundo ó Funcionando ó Funcionando bacana né? Vou pegar o primeiro Ó Funcionando bacana Show de bola Você joga lá pro arcade ó Tem nem função ó Nem funciona Porque ele não vai funcionar Na plataforma do Play 3 Play 3 Switch Xbox Não vai funcionar No Play 2 No Play 1 No Dreamcast No PSP Possa ser que alguns poucos jogos Dê certo jogar Apertando o botão mod Aqui acolá Vocês entenderam? E agora galera É muito importante falar também Sobre as As Sequência de ligações Dos botões né? Deixa eu só colocar um jogo De novo Vou lá pra plataforma Arcade Que é essa plataforma aqui Aqui já é arcade ó Do sistema Daqui Pra frente É só arcade Né? Vai funcionar bacana No controle arcade Então vou colocar um jogo aqui Certo? Vamos colocar um Street Fighter É... Vamos colocar esse Street Não tem Não tem corte Não tem edição É do jeito que é galera Tô tentando explicar Da melhor forma possível Porque isso aqui Gera uma dúvida Até pra explicar Às vezes eu fico meio assim Entendeu? Então aqui ó Beleza Colocar crédito Certo? Pt Start Vamos jogar de 2 Né? Ryu Ken Aqui ó Certo? Aí aquela explicação lá Que eu fiz dos jogos arcade Vale pra cá também Ó Ó Ó Soco, soco Funcionando bacana Aqui também ó Soco, soco Seguindo a sequência de ligações dos botões Que o controle arcade foi ligado Junto com a multijogues configurada Ele fica assim ó Soco fraco Soco médio Soco forte Chute fraco Chute médio Chute forte Crédito Crédito Ó Cima Direita Não Esquerda Direita Baixo Cima Funcionando bacana Agora sim Vou dar um exemplo O botão 4 1, 2, 3, 4 Você tem que pegar ele e ligar aqui O botão 3 Você tem que ligar aqui O outro tem que ligar aqui Então junto com o sistema É enviado a sequência de ligações Tem até lá no site a sequência de ligações dos botões A sua placa 0 delay Ela tem que estar sendo ligada Na mesma sequência que eu liguei o meu Que eu fiz a configuração Se você ligar Quando você ligar multijogos Ele vai estar configurado Se não tiver Tipo o seu botão 4 No lugar de estar aqui Estar aqui O seu soco fraco vai ser aqui Não aqui Vai ficar inverso Então o segredo é Controle arcade É muito importante que o seu controle arcade Siga essa sequência de ligações dos botões Que está lá no site Certo? Seguindo essa sequência de ligações dos botões Vai funcionar tudo bacana Beleza rapaziada? Rapaziada Se não ligar Vai ficar tudo confuso E é mais fácil Você perder um tempo Desfazendo e ligando Certo Do que Reconfigurar Todo o sistema Só pra isso Vocês entenderam? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa Vou apertar Start Select É Vou testar E falar sobre o botão mod Será que ele é direcional? É Aqui a gente tem Os jogos que são arcades Tudo aqui vai funcionar No controle arcade Galera Tudo Tudo vai funcionar No controle arcade Né Ó Nesca X Live Tá aqui o Pacote Que é uma plataforma Que a galera curte muito Né Então aqui a gente tem muito jogo Do Tecno Pahot Vai funcionar todos eles No controle arcade Né Vou colocar esse jogo aqui Só pra explicar pra vocês uma coisa Tiago Eu quero Eu quero ter na minha Na minha casa Uma multijogos Pra mim utilizar Com quatro controles Dois Xbox E dois de arcade Eu tenho as placas Zero delay Vou ligar na mesma sequência Porém galera É muito importante Cara É quatro controles Plugado no seu PC Configuradinho Pra Desconfigurar Essa sequência Qual é a sequência? Essa sequência que eu falei pra vocês Tá carregando o jogo galera O primeiro Qual que é o primeiro? O primeiro é esse Qual que é o segundo? O segundo é esse Agora qual que é o primeiro arcade? O primeiro arcade é esse O segundo arcade Se eu tivesse é esse Então tudo isso é informado Quando você vai fazer o tutorial de instalação Eu explico como é que você vai setar isso no seu Windows Mostrando pro sistema Qual o seu primeiro de Xbox Qual o seu primeiro de arcade Qual que é o segundo Xbox Qual que é o segundo arcade Né Então você vai fazer toda essa parte de setar Configurar não Porque já tá configurado Mas você vai mostrar pro sistema Qual que é o seu primeiro Qual que é o seu segundo Vocês chegaram Conseguiram entender essa parte? Então é isso É importante dizer também que Esse controle é sem fio Certo? Esses dois aqui são com fio Esses dois aqui com fio Esses dois aqui O arcade E o dois de Xbox Ele é com fio E esse aqui é sem fio Vocês tão vendo que estão ligados aqui? Certo? Vamos supor que eu vou fazer o tutorial de instalação Adquirir o sistema Fiz o tutorial Tá funcionando bacana Cetei o primeiro O segundo Show de bola Thiago Tá funcionando Aí um dia eu vou limpar meu PC Eu vou limpar alguma coisa Eu desplugo esse USB que tá aqui Eu desplugo ele Deixa eu só fechar aqui Que tá muito alto Eu desplugo esse daqui E boto aqui Eu vou tirar a configuração que eu fiz nessa porta USB e liga aqui Cara, a partir desse momento Você desconfigurou Você vai ter que setar novamente Qual que é o primeiro Qual que é o segundo Porque o Windows ele faz a leitura na porta USB Os dados ele é transmitido na porta USB Então se você inverter aqui Por exemplo Eu tô aqui, né Eu vou inverter Eu tiro esse daqui Liga aqui E esse eu ligo aqui A partir do momento ele já inverte Esse daqui vai ser o segundo E esse daqui vai ser o primeiro Logo, vai dar uma confusão doida no sistema Vocês entenderam? Então é importante que Quem tem muitos controles Quem tem um controle Nem precisa se preocupar com isso Um, dois Mas quem tem quatro controles É importante que vocês fiquem atentos a isso Que tá ligado nessa porta Esse nessa, esse naquela Tá funcionando Quando você for tirar pra Por qualquer motivo, né Você ligue novamente Porque senão você vai precisar ir lá E setar novamente Qual o primeiro Qual o segundo Qual o terceiro Toda vez que você tirar E for ligar E se esquecer Certo? Vocês conseguiram entender essa parte aí, né galera? Porque é um pouco confusa Pra algumas pessoas Certo? Aí vem um porém, né Eu tô utilizando aqui Dois controles Shinputs, né Esse é original E esse paralelo Mas ambos são Shinputs, XPunt São controles que são reconhecidos como Xbox 360 no Windows Porém a gente sabe que no mercado Existe muito tipo de controle paralelo Que é reconhecido como Windows Como Microsoft, né 360 Controle de Xbox 360 Shinputs Como você queira falar Beleza? Eu tenho esse controle aqui, ó Ele é um controle da Knup Esse controle aqui, certo? Ele é um controle sem fio E ele pode ser ligado com o fio Certo? Esse controle aqui Ele tá com mau contato Por isso que eu não tô testando ele Tá com mau contato aqui Vou dar um exemplo pra vocês Esse controle aqui Ele possui múltiplos drivers Então esse controle Ele pode ser usado no Play 3 No PC No PS4 Então ele tem um drive De PC De PS4 De outras plataformas aí Que eu nem sei o nome De Switch Às vezes tem uns controles Que tem esses drivers Então existe controles Que possuem múltiplos drivers Né Então Como eu falei pra vocês O sistema ele é configurado Pra controle de Xbox Só que você tem um controle Que tem múltiplos drivers Quando você pluga na Multijogos Ele vai reconhecer como Xbox Vai funcionar Bah, tô jogando Aí você aperta Tá jogando lá Dá pra um filho seu jogar e tal Aí o filho seu aperta um botão Segura outro Porque vocês trocam os drivers Dependendo do controle Isso não é regra Tem controle que tem até um botãozinho atrás Pra você trocar o driver Mas geralmente Esses controles do meu Piratex Você segura home Select Aperta X Segura assim Ele troca o driver Então você tá jogando Você dá pra uma criança A criança troca o driver A partir desse momento O controle deixa de ser um driver De Xbox E trabalha com um driver de De PS4 Já desconfigurou, cara Já a Multijogos Já não vai funcionar Porque a Multijogos Não funciona pro controle Aí o cliente Ah, Thiago A Multijogos não presta Porque o controle Não tá funcionando Cara, você tem que entender O seu controle Seu controle tem múltiplos Drivers Ele tá funcionando No drive do Xbox Você precisa ir lá no Windows No gerenciador de controle E ver Né Ele tem que tá lá Xbox 360 Né Microsoft Xbox 360 Então Dependendo do seu controle Possa ser que ele dê Uma confusãozinha É quatro controles, galera E ainda tem controle Que tem quatro driver Cara, pra isso Dá uma confusãozinha Na cabeça do cliente E achar que é problema Na Multijogos É bem fácil Mas não O problema é no controle Às vezes o controle Ele tem quatro drives Às vezes ele tem umas Igual esse aqui, ó Ele tem quatro Às vezes ele pisca Ele acende um Que é de Xbox Outro de PS4 Outro de Switch Outro de não sei o que Você entendeu Então tem que entender O controle do controle Que vocês estão usando Né Mas assim A Multijogos Dura todo dia do Xbox Ele tem um controle do Xbox Ele tem uns botões do Xbox Mas ele não tem um drive do Xbox Ele é um de input Ele é um controle genérico De input Direct input, né Vocês entenderam? Então Seu controle Ele tem que ser este input Beleza? Agora vem um porém Tiago É... Vou colocar aqui, ó Seu controle Seu sistema Deixa eu ver se eu acho Um jogo aqui, galera Rapidão Aqui Arcade geral Deixa eu ver se eu acho Um jogo aqui Pra gente fazer um teste Só um momento É... Pronto Vou colocar um jogo Do Tartaruga Ninja Todo mundo sabe que Tartaruga Ninja Ele é um jogo de 3 players Temos jogos de 4 players 3 players Como a Multijogos Ela é 4 controle, galera Ela é configurada Pra 4 players? Não Não é A Multijogos Ela não possui configuração Pra 4 players Beleza? Ela possui configuração Pra 2 players Sendo 2 de Xbox 2 arcades Vocês conseguiram entender? Então aqui, ó Eu consigo jogar Ó Vocês entenderam? Ó Vou jogar aqui, ó 2 players A Multijogos Ela não possui configuração Pra ser jogado Com 4 players Vocês conseguiram entender, né? São 4 controles Sendo 2 deles Aqui, ó 2 2 deles Sendo 1º 1º E 2 deles Sendo 2º 2º Se eu tivesse Outro arcade aqui, né? Vamos supor que aqui Seja um arcade Aqui embaixo, ó Então é 2 2 E 2 2 aqui Vocês entenderam? Exemplo aqui, ó Ó Joga aqui, ó E também joga aqui, ó Ó Vocês entenderam? A mesma coisa, ó Ó Ó Beleza? E aqui, aqui, ó Beleza? Ó Se eu tivesse outro Controle arcade aqui O segundo Eu ia jogar o segundo Vocês entenderam? Então os meus sistemas Eles funcionam dessa forma Eles não são configurados Pra ser jogado Jogos de 4 players 3 players Beleza? Ele é configurado Pra 2 players 2 Sendo 2 Controle de Xbox Arcade Sendo 2 Xbox E Arcade também Vocês entenderam, galera? Então eu acredito Que depois dessa explicação Acho que ficou mais claro, né? Porque É uma coisa que Que a galera se confunde Às vezes, né? E principalmente Nesses controles aqui, ó Controles com múltiplos drivers Cara, até eu me confundo Nisso aqui Esse particularmente aqui Ele funciona assim, ó Se eu conectar ele Por cabo Eu vou aqui, ó Pega um cabo Liga aqui Ele vai reconhecer Como um controle de Xbox Agora Se eu desconectar E conectar ele Porque ele é Wi-Fi também, né? Ele é via Bluetooth Se eu conectar ele Via Bluetooth Ele já não funciona Com controle de De Xbox Ele vai funcionar Como se fosse um controle de PS4 Vocês entenderam? Então muda, cara Muda de driver Cada driver Um driver Os meus é Xbox 360 Driver de Xbox Ou driver X-Put E o driver de Arcade Zero Delay Que é o genéricuzão Beleza? E é isso, galera Espero que Eu espero que eu tenha Explicado bem Porque realmente É uma parada que Algumas pessoas Se confundem, né? Mas depois de um tempo A galera pega Beleza? Mas é isso Se vocês tiveram alguma dúvida Eu vou deixar o site aí Com as explicações A fotinha também Com a sequência de ligações Dos botões Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa